Hoje eu tô aqui pra conversar com quem não quer mais quatro anos de governo Bolsonaro. Mas que também não gostaria de votar no Lula. De acordo com todas as pesquisas de intenção de voto, quem iria pra um possível segundo turno são os candidatos Lula e Bolsonaro. É impossível que em poucos dias antes da eleição, um candidato com cinco, seis, dez por cento consiga ultrapassar os dois candidatos que lideram a disputa. Por isso, eu penso que esse é o momento de todo mundo refletir e reconsiderar o voto já no primeiro turno. Bolsonaro há muito tempo tem atitudes antidemocráticas, ameaça não reconhecer o resultado das eleições e questiona a legitimidade do nosso processo eleitoral, que é respeitado no mundo inteiro. Bolsonaro também incita a violência desde o início da sua vida pública. E o seu desempenho durante a pandemia foi desumano. Muitas das mais de 600 mil pessoas mortas de covid poderiam estar vivas hoje. Mas no lugar de comprar vacina, Bolsonaro debochou de quem tava sem oxigênio por causa dessa doença. Todas as pesquisas apontam pra vitória de Lula no segundo turno. Mas eu acredito que pra nossa democracia e pra segurança da população é importante que uma vitória venha logo no primeiro turno. Infelizmente, o Brasil já registra diversos casos de violência e até de morte nesse processo eleitoral. Bolsonaristas inspirados pelo presidente agrediram e assassinaram eleitores que estavam expressando suas opiniões e suas preferências políticas, o que é um direito assegurado por lei numa democracia. Mais um mês de campanha significa mais um mês pra que esses casos de violência se multipliquem pelo país. Um possível segundo turno também significa mais tempo pra Bolsonaro organizar um golpe, promover um caos político e social e não aceitar o resultado das eleições. Uma vitória de Lula no primeiro turno impediria, ou pelo menos dificultaria, que Bolsonaro questionasse a legitimidade do nosso processo eleitoral. É por esse motivo que tanta gente diferente de diversos espectros políticos declarar um voto em Lula já no primeiro turno. Seja um voto por convicção ou um voto útil pra tirar Bolsonaro da presidência. Geralmente, eu penso que no primeiro turno a gente deveria votar no candidato que mais representa as nossas ideias e que defende o projeto que a gente acredita que seja melhor pro Brasil. Só que dessa vez, eu acho que existem questões mais relevantes e urgentes em jogo. A democracia e a segurança das pessoas. Por causa de tudo isso, a gente deveria fazer um exercício de reflexão. Se somente Lula e Bolsonaro têm condições de disputar o segundo turno, é melhor votar em Lula no dia 2 de outubro pra garantir que Bolsonaro não será mais presidente do Brasil. Pesquisas comprovam. Falta pouco pra essa eleição ser decidida. É a chance de acabar de vez com o clima de ódio e trazer a paz de volta ao nosso país. Dia 2, vote Lula, vote 13.